E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que para os MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana eu tô novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MCs que rusa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço, né, pelo tênis do meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rima na agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Pisa ali, 3, 2, 1... Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto de su. Todo mundo melou meu livro. Mas todos os otários carregaram comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rima no você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra, é racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata, é igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Ei, não tô entendendo Manuel, acaba com a sua vida Já não tô, cê vira folha Chão, casinha e chão pela torcida Aham, só que rimando meu mano aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvinegro, é desse jeito Eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito Bate bola aí Eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando com todos os Luzão até vários animes Só que nada é verdade, eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul Bundão, só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo Que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza Tá de stone de longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é, eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco E o Zulusan era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu e cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua sessão E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pise permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MCs mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem nenhum problema mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é garvado MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vé, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida, você vai cair Aí Eu sei que eu corro colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu custão Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa acabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha nem ninguém Tudo bem Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí é intenção É fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Bans Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei o correr e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Bans Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Bans Então o poder vai se fuder Você é um boneco Soulja, você não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Você pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual o Dudu e Edu Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo Tá ligado, mano? Você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP Só que eu vivo ando alto tipo a NASA A casa tá pra você igual CR7 Vai ser gol de bike na sua casa Tá ligado? Então entende tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima Eu destravei a para-pão Tu-tu, tu-tu Não tem Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas sigo Cê é duro pra caralho Mas é doce igual bala de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Como eu só não amo Eu falo pro Brasil Esse cara é muito chato Pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada Para cá Nada a ver Tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então entendo o que eu te digo Vou mostrando o mano Qualidade e eu carrego Quero que se foda Nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Ah, cês entenderam o parafalso Eu entendi bem alto O que você falou É para, para, falso Tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do ristangilizei No beat Então rapaziada Diz que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 517 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que o canal Rima Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou